Música Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A gente começa esta edição com os dados divulgados agora há pouco pela Receita Federal. Em novembro, o país registrou alta na arrecadação em quase 10%, somando 115 bilhões e 89 milhões de reais. O aumento real foi de 9,49% em relação a novembro do ano passado. O resultado foi o melhor para o mês desde 2014 e reflete a retomada da economia brasileira, impulsionada por algumas decisões do governo, como, por exemplo, o corte na taxa de juros e o estímulo ao crédito. E a retomada da economia foi tema de encontro realizado hoje em Brasília entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e jornalistas. O ministro destacou que o crescimento da atividade econômica trará mais resultados positivos na arrecadação de impostos e contribuições federais. Recentemente, Meirelles anunciou uma revisão do crescimento do PIB em 2017, estimado agora em 1,1%. Para 2018, a expectativa é de 3%. Crescimento econômico, geração de empregos e inflação baixa. Este é o retrato do Brasil no fim deste ano. A economia está crescendo, crescendo mais do que eu esperado, os empregos estão sendo criados, os analistas esperavam que se criasse emprego no Brasil e ter os líquidos entre entradas e saídas. A partir de agosto, a partir de abril já começou a ser positivo, uma média de 20 mil por mês, subiu para 30, já quase 80 em outubro, um pouco mais de 70. E esperamos continuar subindo, superar 100, de maneira que cada vez mais estejamos criando emprego, inflação caiu, inflação está baixa. Em resumo, a economia está pegando força, pegando corpo, a política econômica está tendo sucesso e isso é o que é mais relevante. Com este raio-x da economia, o ministro da Fazenda manteve as previsões de crescimento para 2017 de 1,1% e para o ano que vem de 3%. Mais crescimento, segundo Henrique Meirelles, também significa uma maior arrecadação, o que vai permitir que o Brasil cumpra o teto de gastos e a meta fiscal em 2018, que é a economia que o governo faz para saudar a dívida pública. Envolve a arrecadação e despesas, portanto, as duas partes. O país está crescendo mais do que o previsto, nós temos já uma previsão revista de crescimento para o ano de 2018 de 3%, estava em 2,5% e antes até muito mais baixo do que isso, portanto, é um crescimento forte. Isso terá um impacto forte na receita. As declarações foram dadas neste encontro com jornalistas e o assunto reforma da Previdência também esteve na pauta. Como a proposta que muda as regras da Previdência ficou para o ano que vem, o ministro da Fazenda adiantou que ainda nesta semana vai conversar sobre o assunto com as agências de classificação de risco, que avaliam a saúde da economia brasileira. A ideia é explicar o panorama do governo até fevereiro, quando está agendada a votação da proposta na Câmara dos Deputados. Eu acredito que a preocupação maior das agências será, em última análise, com a Previdência. Se será ou não aprovada a Previdência. Até que ponto o adiamento é um sinal de não aprovação ou foi feito exatamente para ter maior chance de aprovação. Isso é o que será discutido. Outro termômetro da economia é o índice que mede a confiança da indústria. Em dezembro, esse índice registrou o maior nível desde novembro de 2012. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria e mostram que o setor vem demonstrando otimismo, o que para o governo é o primeiro passo para mais investimentos e geração de empregos. De acordo com a CNI, a confiança dos empresários cresceu 1,8 ponto e atingiu 58,3 pontos. A principal homenagem à cultura brasileira vai ser realizada daqui a pouco no Palácio do Planalto. É a Ordem do Mérito Cultural 2017. O repórter João Pedro Neto já está lá e tem mais informações sobre esse assunto. João, boa tarde. Oi, Carol. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso. Como você falou, Carol, a Ordem do Mérito Cultural é a principal homenagem, a principal honraria pública da cultura brasileira. E os agraciados, então, nesse ano, nessa edição de 2017, vão ser anunciados daqui a pouquinho aqui no Palácio do Planalto em uma cerimônia com o presidente Michel Temer e também com o ministro da cultura, Sérgio Sá Leitão. Essa condecoração, então, é a principal homenagem, a principal honraria e ela é organizada pelo Ministério da Cultura e dada, então, a pessoas também, a instituições, grupos, organizações, enfim, também iniciativas como um reconhecimento pelas contribuições para a cultura nacional. Segundo o Ministério da Cultura, também leva em conta aí toda a diversidade, a seleção dos agraciados leva em conta toda a diversidade da cultura brasileira que a torna tão marcante dentro e fora do Brasil. Essa homenagem, ela foi criada pelo governo federal em 1995. Nesse ano, tem como tema cultura, inovação e empreendedorismo. Serão 32 condecorações entregues daqui a pouco nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Já está praticamente tudo pronto por aqui. Os agraciados, a gente já conhece, os nomes foram publicados no Diário Oficial da União. Entre eles, por exemplo, o Grupo Popular, Bloco de Carnaval, Galo da Madrugada, de Pernambuco. Também o comediante Renato Aragão, de Dimocó. O José Bonifácio, de Oliveira Sobrinho, Boni. Também outros nomes, como Dononete, que é um ícone paraense do Carimbó. E ainda, Genival Lacerda, cantor e compositor paraibano de forró, chachá de baião, entre outros nomes, artistas e personalidades. Então, essa cerimônia está marcada para daqui a pouco, 5h30 da tarde. A gente segue acompanhando tudo aqui do Palácio do Planalto. Vai ser transmitida ao vivo essa solenidade aqui na TVNBR. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, João. Bom trabalho para você aí. E o Prêmio Ordem do Mérito Cultural foi um dos temas da entrevista de hoje do Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, no programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR. O ministro disse que homenagear o tema Inovação e Empreendedorismo é uma forma de fortalecer a cultura, como geradora de emprego e renda. O setor é responsável por cerca de um milhão de empregos diretos no país. Esse ano, nós decidimos escolher um tema e, com ele, por meio dele, homenagear todos os artistas, autores, criadores e empreendedores culturais do nosso país, que, por meio do seu esforço, da sua labuta, da sua dedicação e do seu empenho, contribuem não apenas para a valorização, para o engrandecimento da nossa cultura, mas também para o reforço, para o fortalecimento da cultura como atividade econômica, geradora de renda, geradora de emprego. Como eu disse, a cultura já responde por 2,64% do nosso produto interno bruto, um milhão de empregos diretos, sem contar os indiretos, cerca de 200 mil empresas e instituições, mais de 10 bilhões e meio de impostos diretos gerados. Enfim, é uma potência econômica, é um ativo, é um fronte de desenvolvimento. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, também respondeu a perguntas sobre Lei Rouanet, Lei do Audiovisual e Pirataria. Ele afirmou que é preciso aplicar a lei com rigor para garantir os direitos autorais na área cultural. Vamos criar agora, no início do ano, a Secretaria do Direito Autoral no Ministério da Cultura, que terá também um departamento especializado no combate à pirataria. A ideia é sermos implacáveis nessa luta, porque a pirataria, ela drena 50% das receitas das atividades culturais e criativas. Se hoje elas já respondem por 2,64% do PIB, a estimativa é que isso poderia ser pelo menos 50% maior. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página da internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL